Programa não recomendado para menores de 12 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, estamos chegando. Mais um must para vocês. O nosso must de hoje vem aqui ao Shop Salinas trazendo para vocês mais uma vez um grande evento. Hoje acontece o lançamento da revista Festeiros. Minha amiga Sandra, nesses anos todos de parceria com o must, está sempre realizando com muito talento as suas produções. E desenvolve uma revista bacana com seu aplicativo, uma revista moderna e falando exatamente de tudo aquilo que nós fazemos durante esses 21 anos de must, cobrindo grandes festas e grandes eventos. Para você que está em casa assistindo o nosso must, não saia. Nós temos um papo bacana com o Felipe Dantas, ele que é a capa da revista Festeiros. E lógico, o must, como sempre, está especialíssimo para vocês. Não saiam daí. Essa é a primeira edição da Festeiros, onde teremos como carro o nosso querido Felipe Dantas. A satisfação imensa está na revista Festeiros, e principalmente sendo o lançamento, sendo a primeira equipe. E vamos esperar o sucesso da nossa primeira edição, Festeiros, a revista de quem faz e acontece. Continuando com o nosso must de hoje, estamos aqui no Lau de Salinas, trazendo para vocês mais um grande lançamento da nossa mídia cearense. Está aqui, chegando a revista Festeiros. Eu tenho o prazer imenso de bater um papo aqui com o meu grande companheiro e amigo, cantor talentosíssimo, o Felipe Dantas. Ele que veio prestigiar a minha amiga Sandra mais uma vez, e trazendo esse projeto inovador da revista Festeiros. Me conta como está sendo para você poder participar de mais esse momento na tua vida. Primeiramente, uma satisfação imensa. Onde o must está, para mim, é uma alegria imensurável. Eu sou fã do Raidá. A revista Festeiros veio agregar tudo o que vem acontecendo na minha carreira, de bom. Um conceito novo, Raidá, um conceito de casamentos, formaturas. E a gente veio a somar. Atualmente vivo o melhor momento da minha carreira. E não poderia deixar de ressaltar que o Raidá também acompanha a minha carreira há muito tempo. E a Festeiros se homenageia, te colocando na capa. Olha que coisa boa. Você imagina se a capa de uma revista já chega sendo sucesso. E ainda com o must, batizando, né? Bacana demais. Eu fico muito feliz de estar aqui, sabendo que você se destaca pela voz, pelo talento, pelo charme, requinte. Você é um cara que consegue, em cada evento que você realiza, você consegue cativar todo mundo. Todo mundo adora o teu trabalho. Agora, inclusive, eu acabei de lhe indicar para você estar lá no Galileu Gourmet, que vai abrir agora à noite. Já está aberto para o almoço, vai abrir agora para o jantar, para que você participe um dia cantando lá no Galileu Gourmet, que é um restaurante belíssimo, que você vai participar já já. Mas me conta um pouquinho, me conta um pouquinho como é que está sendo para você estar nessa capa e poder dar continuidade ao trabalho que você tem feito no estado do Ceará, mostrando um pouquinho do seu talento. Raidar, na realidade, é uma felicidade enorme também, porque assim, desde pequeno, sabe Raidar, eu canto, a minha mãe é minha grande incentivadora. Eu até brinco com ela, Raidar, porque se não fosse o filho, os filhos de Francisco, que seriam o filho de Andrelina. Com quatro anos de idade, ela já me levava para o programa de televisão, programa de rádio. Então, eu cresci com a música e a música cresceu comigo. Então, isso é muito importante, você saber as suas raízes. E quando você tem foco e fé em Deus, o resultado é isso aí, aparece. E a revista Festeiros veio para comprovar tudo isso. Bacana demais, agora vamos falar um pouquinho dos eventos que você tem feito. A gente se encontra sempre, o meu amigo Balreis, sempre com muito carinho com você, olha lá. Olha o homem de Balreis, tá ou não tá? O Balreis tá bem ali, olha ali o Balreis. Nós estamos aqui falando de você, meu amigo Balreis. E aproveitar que você está aqui também presente, como é poder estar aqui homenageando seu parceiro, amigo, o Felipe, que é a capa da revista. O Felipe é o irmãozão, cara. Esse cara é de Deus, viu? Pô, não tem palavras pela admiração que eu tenho por ele e por tudo que ele representa para as pessoas, pela voz que ele tem. Pô, esse é o cara. Bom, eu me lembro que conheci o Felipe lá na Balreis, lembra? Lembro. Primeiro dia que eu estive batendo papo com ele. Desde aquele dia, cara, nós estamos trabalhando aqui para consagrar esse rapazinho. Ele está muito próximo, já é, né? Mas agora a carreira dele vai ser internacional. Está viajando para a Itália, vai ser surpresa. Olha, que bacana. André Bocelli, muito legal, legal mesmo. Ele merece. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido o sucesso da Balreis, que tem feito as grandes festas do nosso estado do Ceará. É verdade, cara. Ô, Felipe, estou de Balreis. Não. Olha, é lindo. Pô, show. Eu sou parceiro do Balreis. Nos maiores eventos da cidade, eu estou de Balreis. Mas eu também sou parceiro da Blinkless, que me veste também. Então, uma vez eu estou de Balreis, outra vez eu estou de Blinkless. Boa empresa também, viu? Agora me fala como é que tem sido lá o sucesso. Rapaz, a gente tem feito um bom trabalho e a gente está acolhendo. Estamos trabalhando com as fibras mais nobres, modelos exclusivos e tem dado certo. E a gente está muito agradecido por tudo que está acontecendo com a gente aqui em Fortaleza. Obrigado pelo carinho. Continua aqui com o nosso querido Felipe. Vem cá, Felipe. Para fechar, como é para você ser parceiro do Balreis? Balreis é como se fosse um pai, sabe, Balreis? Para mim, é um cara que sempre acreditou muito no meu talento. Assim como você também, Balreis. Sempre eu escutei palavras e adjetivos que me incentivaram muito, sabe? Eu considero até, viu, Balreis, que eu comecei por cima. Porque quem veste Balreis, veste a roupa da moda. Então, faz parte de tudo isso. Ok, estamos juntos. Manda para o pessoal, sua rede social. Manda um pouquinho para quem queira te convidar, te contratar para um evento. Vamos agora trazer mais um pouquinho dessa fera cantando Felipe Dantas para vocês. É só acessar arroba eu, Felipe Dantas, no Instagram e arroba eu, Felipe Dantas, no Facebook. Bom demais, estamos juntos. Grande parceiro. Estamos juntos, cara. Saia daí. Continuamos aqui no lançamento da revista Festeiro. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Legenda Adriana Zanotto